Meus amigos, muito boa tarde. Rodrigo, para quem ainda não me conhece, somos do canal Via Rod aqui, fazemos vídeos de convivência por alguns milhares de quilômetros. Se vocês terem uma ideia, estamos na jornada com o Cronos 1.3 Drive, já é modelo 2022, é ano 2021, modelo 2022, óbvio, né? Está com, pegamos há duas semanas atrás, está com 1.862 quilômetros, e aí vou conversar um pouquinho com vocês sobre o teste desse carro aqui, e mais algumas impressões antes do juízo final e antes dos testes de consumo rodoviário com gasolina e consumo urbano com gasolina, que faltaram esses dois testes aí. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o carro. Eu reclamei bastante da questão da falta de desempenho do carro nos primeiros quilômetros, porém, agora eu estou sentindo um carro um pouco mais ágil, então ele lembra bastante o comportamento do motor, lembra bastante o do Honda Fit 1.4 daquela geração antiga. Então ele está andando bem na cidade, realmente tem bastante disposição, especialmente na cidade, tá? Na estrada a situação muda de figura. Então, como eu falei, permanece aquela sensação de que na quinta marcha ele demora para desenvolver ali, depois que você tenta retomar em quinta. Então você sempre tem que jogar uma quarta, pisar no fundo, para extrair o melhor do motor e a viagem acaba ficando um pouco desconfortável, especialmente quando você está com o carro carregado, né? Então, carregado assim, eu falo com três passageiros e uma mala pequena lá atrás, não carregado até o talo, como diz o outro, né? Então, eu senti que ele melhorou bastante, então alguns inscritos falaram para mim, não, mas ele vai melhorar depois dos 5 mil quilômetros, eu já estou sentindo que ele melhorou bastante, mesmo com pouco menos de 2 mil quilômetros aqui, ele está bem realmente espertinho na cidade. Então, as marchas, como eu falei, entram uma atrás da outra bem rápido, né? A primeira, a segunda e a terceira marcha são bem curtinhas, então ajuda o carro a pegar velocidade na cidade, né? Mas as outras impressões em relação ao isolamento acústico do carro aqui, especialmente na estrada, realmente continuam as mesmas, né? Então, falta um bom, um refinamento melhor aqui da questão do isolamento acústico. E aí perguntaram para mim, mais uma vez, algumas questões das comparações que eu fiz com o Polo, né? Mas, na verdade, eu fiz com o Polo de entrada, realmente não foi com o Polo automático e nem com o Virtus, eu estava só me referindo à questão do isolamento acústico, que ali era muito melhor, né? Então, dá para comparar, sim, os carros, e são carros da mesma faixa de preço, aproximadamente a mesma faixa de preço, né? É lógico que quem compra um Cronos está pensando também, pode passar na cabeça dele de comprar um Virtus, acaba não comprando pela questão do preço em si, mas o isolamento acústico na estrada do Virtus é muito superior ao isolamento acústico do Cronos, tá? Nessa versão 1.3 drive com câmbio mecânico, tá, pessoal? Então, é exatamente dessa versão que eu estou falando. Então, a 120 km por hora, o barulho do motor invade a carroceria já, como num carro 1.0, talvez um pouquinho menos do que num carro 1.0, mas é bem parecido realmente com o carro 1.0, né? Então, é lógico, ele anda mais que um carro 1.0 na cidade e na estrada, mas não é tão significativo, né? Não é uma coisa realmente tão significativa assim. Agora, uma questão elogiável, eu já falei nos outros vídeos e agora eu estou... Agora que o dia está mais quente aqui, os dias estão mais quentes em São Paulo, ar-condicionado sempre na posição 1 e refrigera completamente o ar, o carro, né? Então, mesmo para quem está lá atrás, o ar-condicionado por conta dessas saídas aqui, você vê que eu deixo até para lá as saídas, ó, para não vir no meu rosto, porque mesmo na posição 1, elas gelam bastante o carro. Então, nota 10 para o ar-condicionado, assim como foi no Argo, é o mesmo sistema aqui do Cronos e é realmente muito, muito bom, né? O carro realmente passa uma... fica bem refrigerado aqui, com pouquíssima ventilação, então não precisa fazer muito barulho aqui dentro do carro para justamente você ter um conforto melhor da cabine, né? Então, nesse ponto, realmente o Cronos é elogiável, assim como foi no Argo. E aí sempre estão me perguntando aí qual vale mais a pena, o Virtus ou o Cronos, né? O Cronos é muito mais barato que o Virtus, pessoal, então quase que ficam de categorias diferentes, assim, porque o Virtus mais simples é quase o valor do Cronos mais completo, né? Mais ou menos assim, essa... quase essa ligação aqui. Então, o Virtus é superior, realmente, mas eu acho o interior do Cronos mais bonito do que o no Virtus, com certeza, tá? O interior, aqui apesar do painel ser um pouco mais... de melhor visibilidade no Virtus, né? O acabamento em si, a estética do acabamento, assim, eu acho melhor realmente no Cronos. Ar-condicionado ligado, trânsito intenso e o consumo se mantém 8.4 km por litro de álcool na cidade, tá? Então eu vou fazer o teste real ainda para vocês, isso aqui é só uma média que eu estou falando para vocês, não fiz o teste para comprovar que é, mas ar-condicionado, trânsito intenso na cidade, ele está fazendo 8.4 de álcool na cidade. Isso, para mim, eu achei elogiável, porque de vez em quando dá aqueles aceleros e tal. E outra característica bem positiva desse carro é justamente esse acerto da suspensão. Olha o tamanho desse buraco aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Esse acerto da suspensão aqui em trânsito urbano, né? Então, em trânsito urbano, realmente, ele tem um acerto de suspensão muito bom então não há buraco aqui que você sinta desconfortável em passar. Então, realmente, a suspensão da Fiat é elogiável também por esse, ó, buraco aqui. Você vê que não faz barulho de suspensão, suspensão está isolada lá fora, mas não. E o carro realmente é muito, muito bom de suspensão. Vou até andar numa rua de Paralelipípedo, que é a mesma rua que a gente andou com o Onix Plus. Olha só, olha a diferença desse carro. Lembrando que o primeiro Onix tinha pouco mais de 5.000 km, o segundo já era um pouco mais rodado. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é só o barulho da garrafa de água aqui, ó. Mas ele não faz nenhum barulho nem da suspensão nem da carroceria. O polo passando aqui, o Virtus fazia bastante barulho e o Jetta, então, e o T-Cross nem se fala, né? Também, pessoal, o Jetta e o T-Cross tem muito mais equipamentos do que os outros carros, né? Citados aí. Então, também, quanto mais coisa tem no carro, mais fácil é de fazer barulho, né? Mas, é... Nesses pisos irregulares aqui, realmente o Cronos e o Argo foram imbatíveis. Olha só, passando em frente a uma Fiat. Tem um Argo Track. Dentro da garagem é sempre melhor gravar, né, pessoal? Tem menos influência aí dos raios solares e tal, da claridade do dia. Então, agora, dá pra vocês observarem bem que tá com 1.868 km, né? Tô fazendo uma média de 8.3 agora, km por litro. E eu tenho considerado uma boa média, lembrando que tô com o ar-condicionado ligado, andando, às vezes, dando aqueles tiros que vocês conhecem aí, como eu tô falando. Mas, na cidade, realmente, é um carro bom. Realmente, é bem gostoso dirigir ele na cidade. Volante muito leve. Muito, muito leve. Uma pena, né, o volante. E o motorzinho tá um pouquinho mais disposto aqui pra rodar, especialmente na cidade, né? Ainda vou fazer algumas viagens. Provavelmente, esse carro vai chegar aos 3.000 km conosco e depois fazer a devolução. Já tá chegando um novo carro no canal, mas eu não vou falar qual que é. Vocês vão descobrir depois. Vamos ver se... Bom, aqui não vai aparecer ele. Então, tá tranquilo. Nesse piso aqui não aparece ele, tá tranquilo. Mas, realmente, tem melhorado aí a questão do desempenho. Olha só como funciona o sensor de ré dele. Aparece o carro ali no painel. Não tem câmera de ré, porém, você vai se aproximando ali e ele indica se vai... As barrinhas vão indicando se vai encostar atrás ou não. Como eu vou até ir um pouco mais pra trás aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Olha lá, tá vendo? Ele é bem preciso, inclusive, viu? Muito bem preciso aqui. E essa vaga aqui, que é desse carro, olha que legal. Uma vaga entre dois pilares aqui. Dificilmente alguém bateria as portas aqui ou estragaria o carro em alguma coisa, né? Mas, é isso. Estamos concluindo quase o teste com o Cronos. E aí, preciso do feedback de vocês. O que vocês querem mais saber sobre esse carro? Pra eu poder falar pra vocês, né? Talvez uma das coisas que realmente eu senti falta aqui é da regulagem de profundidade do volante. Especialmente nesse carro, eu acho. Porque pras pessoas mais altas fica um pouco mais difícil, como eu falei, pra se colocar. Mas eu também, pra se achar aqui. Porém, eu também achei uma posição melhor, que é sempre andar com o banco bem mais baixo do que eu andaria. E aí, você consegue ficar um pouquinho com a perna mais esticada e o volante mais na mão também. Tô conseguindo me encontrar um pouco melhor, mas não foi uma coisa tão intuitiva e fácil. Eu tive que achar um jeito aqui de dirigir, que não era do meu hábito, né? Mas pras pessoas mais altas, um pouquinho aquilo que eu falei. Tem uma questão de adaptação. Agora, o motor realmente deu uma soltada aqui bem boa. Mais um pouquinho, então, do volante pra vocês. Volante bonito, né? Com uma coisa meio metalizada aqui. Os mostradores são bem bonitos também. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até nossas próximas histórias. Fui! Tchau!